Cada momento que eu estou com você, parece que o tempo para. Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT, Vitória está pronta para separar Max e Maria. Quero que em Miami o envolva de tal jeito que eu faça casar com você. Não se preocupe, eu vou ser sua nora, a esposa do Max. E Helena dá o primeiro passo para provocar o ciúme. Nesta quinta, cinco e quinze da tarde. Se se aborrecer com ele, você vai ser muito injusta. Helena? Triunfo do amor. Triunfo do amor.